Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Vocês estão bem? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. Melhor agora, trazendo mais um vídeo da nossa série de Horizon Forbidden West aqui no canal, graças a Playstation Brasil que nos cedeu o código em antecipado para poder produzir o conteúdo para vocês. Meu, estou muito feliz, estamos no quarto episódio agora. Se você ainda não viu os episódios anteriores, para aqui, já deixa o seu like no vídeo, olha no comentário fixado e também na descrição, onde você vai encontrar o link da playlist da série completa. Vai lá, veja as suas pendências, os capítulos anteriores, depois você vem para cá. Se você já está acompanhando, se está em dia, vamos que vamos. Então, peço para vocês, como já falei, deixe o like no vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e bora lá, sem mais delongas. Galera, é o seguinte, a pedido do Silence, né? A pedido não, né? Nós estamos... nós acabamos de encontrar e derrotar definitivamente o Hades. Hades? Hades? O que vocês quiserem chamar aí. E, ao que parece, a cópia da Gaia que a gente tanto quer está num portal ali atrás. Só que para abrir ele, a gente precisa fazer uma máquina nova, segundo o Silence, né? E essa máquina vai nos exigir pegar algumas peças de máquinas específicas. Então, vamos lá. Ao que parece, essas máquinas aqui... Galgante! Cara, Galgante é uma máquina nova, tipo um canguru. E vamos ver aqui. Tá, vou marcar. A gente precisa tirar isso dele. Opa. Antes de derrotar a peça, se não dá ruim. E tem um problema, essa máquina, ela é terrível, galera. Quem viu o último vídeo está ligado. E não anda sozinha. Olha lá, ó. Vamos marcar aqui. O que a gente precisa é aquela peça de trás, ó. Vamos deixar tudo marcadinho para a gente poder remover antes. Saca só. Olha a máquina. É um canguru, velho. Pronto. Está todo mundo marcado. Caiu. Caiu. Espera aí Tá Tchau Tchau Deixa vir Galera, esses bagulhos são muito complicados Ó, eles tem um lance de ácido Então dá pra gente usar, ó Tá vendo? Eles tem bobina de ácido Então dá pra aproveitar isso Para aí, para aí Boa Ai Puta, errei Oi Da hora essas maquininhas novas Já peguei as peças pro Ignitor Agora eu só preciso montar essa coisa Tem uma bancada perto da entrada da instalação Foi lá que ficou fuçando no Hades? Fussando? Eu diria extraindo dados valiosíssimos É Com certeza Eu vou pegar mais Com esse Ignitor É bem provável que a gente consiga Detonar as paredes Com aquele bagulho Aquelas pedras vermelhas Que a gente viu no último vídeo, tá ligado, pessoal? Bom, beleza Vamos lá Bom, beleza Bora Equipamento especial Ignitor Tá aqui, galera Beleza, vamos fazer Armadilheira Cara, armadilheira de choque Eu não vou usar isso agora Tá, vamos ver como é que isso funciona Eu recuaria se fosse você Por favor Finalmente Agora sim Muito bom, muito bom Ah, por favor Vai em frente Posso usar esse ignitor? Por favor Se eu achar mais lugares Com fosfolito Isso E a gente já sabe Onde tem um monte, né? O lugar inteiro Assim como nos outros vídeos Eu repito pra vocês Vocês podem ir pausando o vídeo E ir lendo, tá, pessoal? Bora Ah, que sensação familiar Explorar uma ruína antiga e decrépita Enquanto você me espiona Através do meu foco Deixe de nostalgia E concentre-se em encontrar o backup Cara, isso é muito útil Pode ser uma boa ideia Abaixar a escada Abaixar a escada Não dá pra arrombar? Porta trancada Tem alguma espécie de receptáculo por perto Encontrei a bateria Funcionou Bora Tem mais nada Não Vambora Não dá pra arrombar 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 Para que servia essa sala? Parece que tem um outro console que precisa de energia Tá E a bateria? O console está desligado O console está desligado Cara, e a bateria? Tá, eu posso até tirar a bateria daqui Ah, coloca aqui, beleza Mano, acho que ele não ativa nada Pega aqui Isso Boa É, basicamente a gente vai usar a mesma bateria para tudo Legal Certo 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 Diga Tá aí, se faz o quê? Acho que é ali, ó. Opa! O Hacker do Hades. O Hacker do Hades. Tô só imaginando os pastelões da Farzine te abrindo essa gaia-falsa que a gente fez. Daí pensei, o que isso aqui precisa? É uma assinatura. Não é uma pegadinha, Travis. Tudo que eu fiz foi programar uns avatares. Um mini eu, uma mini você. Pra dar um toque pessoal à nossa mensagem apocalíptica. Dá pra mandar isso logo? Assim que terminar de compilar. Aí a gente devia comemorar. Eu trouxe umas coisinhas. Enroladinho, sabe, cinto, bolas pra jogar. Eu vou voltar pra Bryce assim que acabarmos aqui. Eu não te entendo, Liz. Como pode alguém como você, modelo de perfeição, quase uma santa, amar o mundo tanto assim? Mais ninguém nele. Digo, você já teve um amigo sequer? Compilação concluída. Arquivo, promessa falsa, pronto para a transmissão. Pode fazer as honras, por favor? Tá, e a gente... Tá, e a gente... A Elizabeth queria que a vida tivesse um futuro. Ela se importava com todos. Não sei se concordo. Os excepcionais trilham um caminho solitário, Eloy. Nós dois sabemos bem disso. Outro painel que dá pra eu tentar abrir. Só preciso escalar mais pra alcançá-lo. Tá, não dá. Não dá. Ué, sério? Tá, meu. Não é esse painel. Não. Galera, olha isso, mano. É um mundo inteiro debaixo d'água. Isso é tão animal, velho. É ali? Ali. Vambora. Sobe. A pergunta é, como que eu subo ali? Como é que é? Não, não, não. Cara, é lá mesmo. Ah, mano. Tá. Vamos ver se é isso. Aqui, ó. Vacilei, ó. Aqui eu não devo conseguir agora o lança-gancho. Vou ter que saltar. Certo. Tá, mas já entendemos o esquema. Vambora. Não me molhei tanto assim. Ah. 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 Eu não pulo tudo isso, mas se eu planar... Resolvido. Boa, garoto! Não! Que burro! Cara, eu sou muito afobado, tá ligado? Nossa, mano, eu sou muito afobado. Não consigo pular ali, nem ferrando. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Não. 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 E eu acho que eu não consigo nem voltar ali, ó. Deixa eu ver... Não, mano. Ela não sobe, ó. Cara, quando ela cai na água é muito bonita a animação. Beleza. Então agora a gente vai seguir o caminho mesmo, galera. Vambora. Eu não posso ver um do Tim, que vocês já sabem como é que é, né? Então agora já era. Agora a gente vai... O caminho... Pra casa. Pra casa. O caminho que tem que seguir. 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 O caminho que seguir. O caminho que tem que seguir. O caminho que tem que seguir. Que seguir. O caminho que seguir. Tá, cês podem ir pausando aí depois. Outra porta trancada. Para que serve aquele console ali? O foco pode achar algo que eu não vi. Uma trava conectada à porta. Preciso de algum código para abrir. A gente está de um código. E eu acho que esse código está nos arquivos que a gente viu agora. Será? 7482. Acho que é, né? 7482. 6482. 5482. 6482. 6482. O que é isso? Pode esquecer, Tilda. Zero Dawn recebeu as câmaras isógenas. Farzinite precisa do banco de dados Apollo. Não há motivo para esse incidente. Vocês tentaram roubar Gaia. Eu não tive nada a ver com isso. E você puniu os responsáveis. A bomba lógica os deixou em desespero para restaurar sistemas vitais. É mesmo que eu acredite que você não sabia nada sobre isso? Por favor, Liz. A humanidade não tem muitas opções. Você pode não aprovar o nosso plano. Mas e se formos os únicos a sobreviver? Não quer que tenhamos Apollo para lembrarmos do nosso passado? Nossos erros? Estou implorando. Tá. Vocês vão ter a sua cópia do Apollo. Obrigada. Vamos conversar mais antes do... Adeus, Tilda. Já chega. Não tenho o que fazer. Gente do céu. Os mais amantes aí da lore aí já explodiram a cabeça agora, né? Assim que nem eu. Vocês estão vendo que isso aqui é uma conversa da Elizabeth Sobeck com a Tilda. Tilda. Galera, a Tilda é aquela mulher que aparece no trailer com aquela roupa high-tech diferente. Como que a Eloy vai encontrar a Tilda se a Tilda existia desde a época da Elizabeth? Há mil anos atrás. Nossa, mano. Olha o plot. Pronto. A gente já sabe quem que é a Tilda, velho. Eita, Bigorna. Ela é praticamente uns antigos. E eles conseguiram sobreviver. Ih, rap... Vixe! Vixe! Tá aí, ó. Se você não pegou essa... Tá aí, ó. Já sabemos que a Tilda é um dos antigos. Ela era responsável... Alguma pessoa importante, né? No projeto da Far Zenit. No novo... Na nova Odisseia, né? Gente... Gente... Caraca, mano. Acho que eles não deviam ter revelado isso assim. Mas ok. 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 Vamos lá. Opa. Segura aí. Ok. Vamos lá. Eu sei que o caminho é ali, viu, galera. Mas, mano... Eu não conseguiria ignorar isso aqui, não, mano. O ruim é que eu vou ter que voltar tudo, mano. Mas, putz... Eu não aguento. É mais forte que eu. Ai. Putz... Não adiantou nada, velho. Ai, que raiva. Quebrou, mano. Vai. Vai. Não, ela não alcança ali, velho. Cara, esse plot da Tilda, eu fiquei de cara agora. Compilação concluída. Preciso dar um jeito de planejar. Aqui vou, promessa falsa. Pronto para transmissão. Será que vai? Não, não vai. Agora a pergunta que fica é como que eles ficaram vivos, né? Esses mil anos. Ou seria uma clone também da Tilda? Não sei. Agora, agora, agora... Agora eu fiquei curioso. Não, não vai. E a gente vai ter que voltar aqui de novo ainda. Porque eu vou lá, mano. Vou ver o que eu arrebentei lá. A gente não sabe, né, meu? E eu estou à procura de coisas... Especiais dentro do jogo. Vai que a gente acha alguma coisa nova. Então, em todo lugar que puder entrar e fuçar, a gente vai fuçar, mano. Puts, nada demais. Não foi dessa vez, mas tudo bem. Vamos lá. Ô, louco! Que isso? Que isso? Nossa, que susto, mano! Pelo jeito, não tem atalho... Ai, cara, olha ali, ó. Bom. Mas não ia adiantar muita coisa. Não ia mudar muito, não. Aqui embaixo. Combaixo de alguma coisa. Não, a gente já viu, né? Não tem nada. Vambora. Galera, vocês vão perdoando aqui. Aqui é assim, mano. A gente gosta de explorar mesmo, véi. Sem medo. Esse foi um pouco do suor. Compilação concluída. Aqui vou, promessa falsa. Tá, pessoal. Vambora agora. Vambora agora. Vambora agora. Vamos lá, mano. Me dê a cópia da Gaia. Acho que não tem energia, exceto aquele console ali. E é tão úmido aqui. Perfil genético confirmado. Saudações, doutora Sobeck. Deseja ativar a linha recusa? Sim. Ativando. Ok, vai ligando. Não parece um bom sinal. Parece estar instável. Que isso, cara. Você é muito pesado. Tome cuidado. Pelo menos já temos energia. E tem uns dados aqui. Tudo indica que a tal aranha reclusa é um mecanismo de testes da Gaia e do Hades. Melhor dar uma olhada no painel de acesso. Sim. Ande logo. Beleza. Acho que aqueles discos são repositórios. Um contém backups do Hades e o outro da Gaia. O que está esperando? O Hades veio, mas o repositório da Gaia travou. Então destrave. Posso tentar atirar onde o cabo ficou preso. Preciso desconectar o cabo do acoplamento do braço. Tomara que você não tenha quebrado. Agora que ele desceu, acho que já dá pra acessar o disco. Não. Jamais. Ai, mano, eu não aguento. Hades 0312. Nanificado. Dados perdidos. A água deve ter destruído os dados. Dados perdidos. Todos eles. Será que... A Gaia também? Só há um jeito de saber. Peguei um. Dois agora. Já estava ficando preocupado. Poucos dados. 98% livre? Não pode estar certo. Gaia era uma vasta superinteligência. Ela mal deveria caber. Sem funções subordinadas. Não é um backup inteiro? Não. Mais uma semente da qual a mente de Gaia pode crescer se tiver as funções para formar uma matriz heurística. Então é inútil? Temo que sim. Sem as subfunções. Eloy, você fez o possível. Pra quê? Nada? Talvez salvar o mundo seja demais para uma pessoa só. Até para você. Pera, pera, pera. Seria inútil sem subfunções, mas existem sim subfunções. Por aí. As originais. Espalhadas quando Gaia se explodiu. Ninguém sabe onde estão. Não dá tempo de achá-las. E se desse o sinal misterioso as transformou como fez com Hades? Você não tem ideia. Uma boa. Se funcionar. Que irado, velho. Nós vamos atrás das subfunções. Você achou Minerva. Mas ela não conectou. Fica perto. As montanhas oestes de Sonora. Posso muito bem ir até lá. Esperava achar todas as subfunções, mas... Uma já é um bom começo, né? É sim. Recupere Minerva. E poderemos usá-la para lançar a matriz de Gaia. E quando ela despertar, vai me ajudar a achar as outras subfunções. Eu vou buscá-las. E reconstruí-la um pedaço por vez. Inteligente. Ainda acha que não salva o mundo sozinha? Ah, sim. Bem... Falando nisso. Alerta, intrusos. Alerta. Eloy. Preciso que escute bem. Os intrusos querem a mesma coisa que você. Gaia Renascida. É por isso que vieram. Amigos seus? Não. Não me conhecem. O pulso de dados que transmiti indicando o backup de Gaia a ser recuperado aqui foi anônimo. Eles são muito poderosos, mas não vão ferir você. Não quando virem quem você é ou o que você é. Um clone de Elizabeth Solbeck. Uma chave genética para reiniciar Gaia e recriar o sistema. Você é vital. Eu te avisei, Silence. Uma vez, Eloy, submeta-se ao inevitável. Abra a porta. Eu vou cuidar da Gaia. Salvar a vida na Terra. E aí vou te achar e acabar com a sua. Estou tentando te salvar. Eita, Eloy. Quero ver me espionar agora. Pronto. Novo foco, sem spyware. Ok. Pensa. Pensa, pensa, pensa. Não importa o quanto são poderosos, só eu posso abrir essa porta. A pergunta é, será que tem outra saída? Tem movimento na água. Não é muito mais. Será uma saída? Refis genético confirmado. Hã? Não autorizado. Que? Sabe as razões do Minassobrex. Por favor, entre. Como assim? Como assim? Parece promissor. Que? Beta. Meu pai amado. Outra clone? Nós conseguimos. Nós conseguimos. Fantástico. O pulso se originou daqui? Será que... Algum problema? Não. Mano do céu. Mano do céu. Espectros. Beta. Beta. Ora. Alguma ideia do motivo de um clone da Elizabeth Sobek estar aqui? Será que a Gaia criou ela? Olha a Tilda aí. Ela se autodestruiu na tentativa de reparar o sistema? Hum. Não tô gostando disso. É. Não gosto disso. Não quero isso. Mas aí fica... Não? Uma já é o bastante. Eric? Sim? Que tal uma redução de pessoal? Hum. Certo. Ei. E se foi ela que enviou o pulso? Então, mano... Isso seria estupidez dela. Nós temos o que viemos buscar. Então, vamos fazer bom uso. Meu Deus. Meu Deus. Quebro vários pescoços em RV. Mas aquele tremor da vida se esvaindo dos olhos. Nenhum holograma emeta. Continua com a boca aberta. Ela dá um ótimo alvo. Você acha mesmo que essa coisa primitiva vai conseguir me ferir? Isso vai ser divertido. Caramba, velho. O que é isso, mano? Caramba, caramba. Não é a mesma coisa. É sentir. Se machucar. Torna. Poder. Frustração. Adolação. Cara, o que que é isso, brother? Maluco. Que irado. Vai. Você não sabe como a coisa funciona. Cara, o que são essas pessoas, velho? Certeza, mano. Que são os humanos que... Ai, caramba. Que são os humanos que sobreviveram, cara. De alguma forma. Saindo lá, mano. Mano, peraí, velho. Que que é isso, brother? Galera, olha esse maluco, cara. Meu Deus do céu. Não, mano. Peraí. Sensacional. Caraca, velho. O que são essa gente? Galera, o jogo está mais irado do que eu imaginava, velho. Puta merda. Aqui, beleza. Olha isso, velho. Print. Claro. Mano, então está cheio de clone da Eloy, mano. Será? Ou não, né? Provavelmente é um clone... É o único clone da Elizabeth Obeck. Ai, caramba. Que eles acreditam existir. E a Eloy é uma que eles não conheciam. Não deve estar cheio, saca? Mano. E aquele maluco careca, quem será? Ai, caramba. Aí. Destruir essa coisa não vai ajudar, garota. Ai. Mano, o cara é muito vilão do vilão. Sai, tio. Foi. Se essa coisa aí cair, vai acabar te matando. Melhor que deixar a diversão só pra você. Que droga! O que foi isso? Só eu matando quem você mandou. O que mais podia ser? A plataforma desabou e o corpo foi junto. Certo. E desde quando as coisas não vão do seu jeito, hã? Espectros, procure. Mano, olha isso, velho. Fedeu. Caraca, galera. Ai, mano. É muito bom, muito bom, muito bom. Vambora. Vai, mano. Vai, sobe, sobe, sobe. Tem uma corrente. Nossa, que Deus. Nossa, cara. Tem uma corrente. E olha a trilha sonora. Tem uma corrente. Será que não é da saída? Leva. Leva, Eloy. Vai, 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 vai. Segura. Nossa, velho. Essa trilha sonora. Mano, temos outra clone. Eu não acredito. Nossa, mano. Minha cabeça está explodindo. É muita pergunta. Ai, caramba. E aqueles espectros ali, mano? Aqueles bagulho. Vai, mano. Vai, mano. Vai. Sensacional. Como é que está a cabeça de vocês aí, pessoal? Conta pra mim. Caraca, velho. Como é que eu vou dormir hoje? Parece uma espécie de sala de energia. A corrente da AQ promissor. Para lá? Aqui, ó. Boa. Ah, perfeito. Uou! Uou! Ai! O que? Nossa, que susto, velho! Você está maluco! Eu preciso... Peraí, calma. Calma aí. Tá aqui comigo. Do jeito que segurava isso quando te encontrei, vi que era importante. Onde eu tô? Num posto da tribo da... Perto de onde você caiu. Faz tempo. Dois dias. Não temos tempo. Eu achei algo. Nas montanhas a oeste de Sonora. A oeste de Sonora. É. Você balbuciou isso enquanto eu te levava. Eloy, seja lá o que você achou. Você não tá em condição de... Eu iria até... Me arrastando, Val. Tá, tá legal. Mas antes de fazer isso, você devia falar com uma pessoa. Um altaru chamado Azul. Ela disse que tá acontecendo problemas nas montanhas. Uma caverna com máquinas mortais. Não deve ser coincidência, né? O que ela tem a ver? Vamos pra caverna. É em um... Território, o Taro. Território dela. Ela pode ajudar. Você vai ver. Tá. Tá, vamos atrás dessa Azul então. Os verdes galhos secam. A raiz na neve morre. Da semente vem a vida. Tal qual o rio corre. Zor. Ela devia estar na cama. Ela não gosta muito de regras. Você é Azul. O Val me trouxe aqui por problemas... Nas montanhas. A oeste de Sonora. Sou uma calentura. Meu lugar é aqui. Conversamos quando será. O que é isso aí? Não. O nome é Rei. Não isso. É uma deusa raiz. E está morrendo. Mas não estou morrendo. Estou sofrendo. O estado dela não é problema seu. Zor. Só uma pessoa pode ajudar. É a Eloi. Posso? O que eu vou fazer pode parecer estranho. Mas vai ajudar. Lança. Vamos. Nós temos que conversar. É claro. Mas vem cá. As montanhas. A oeste de Sonora. Tem problemas lá? O Zutaro tem problemas em todo lugar. É a peste nos campos. Eu abandono nos povoados. Mas a caverna nas montanhas é o pior. Ela é um lugar sagrado. A outra deusa raiz nossa. Entrou lá semanas atrás. Mas... Nunca retornou. Só máquinas assassina surgem de lá. E ameaçam o meu povo. Nunca vimos isso acontecer. Não seria a sua primeira área sagrada. Tá? Aham. Ah, infelizmente acontece igual em outras partes. Nós não vamos perder a esperança. Ré e outras máquinas como ela são deusas para vocês? Deusas-reis, sim. Elas cuidam do meu povo há gerações, semeando e colhendo nos campos de Sonora. Comida para todos. O milagre da fartura sem fim. Máquinas. Cultivando. Mais do que isso. Uma terra fértil que fornecia o sustento do meu povo. Até vir a desordem. O que aconteceu? As deusas-reis, depois da desordem... Deram defeito. Ano após ano. Antes eram pacíficas. Agora ficam hostis se chegamos perto e, até mesmo, atacam. Elas sempre enriqueceram o solo, mas passaram a saturar as terras com adubo a várias primaveras. Nasceu uma peste fétida nos campos. Que não para de se alastrar até terras além daqui. Nós tínhamos comida para todos. Agora... Mal temos o suficiente para as crianças. Eu diria... Superfertilização. Semeando esporos, talvez? Eu não sei. E... Ainda não acabou. As deusas-reis visitavam a caverna uma vez por ano. Agora não mais. Sem os rituais de renovação, ficaram fracas. Como a Ré. Estão morrendo. E minha tribo também. Caraca, velho. A caverna é sagrada porque máquinas como a Ré e a outra, chamada Fá, a visitam. Sim. Antes da desordem, toda deusa raiz deixava os campos e fazia uma peregrinação à caverna. Sempre na mesma ordem. Primeiro a Dó, depois a Ré e a Mi e assim por diante. Sujas com a terra que elas cultivavam. Notas musicais, que da hora. Elas reapareciam dois dias depois. Em esplendor. Sem nenhum risco. Despidas da terra e das nossas oferendas sagradas. A tribo comemorava cada retorno como um dos oito festivais sagrados do nosso calendário. Mas a desordem alterou esse ciclo? Sim. Ou assim pareceu. Com o tempo, as deusas-raiz abandonaram o ritual. ficando loucas e frágeis. Três semanas atrás, Fá entrou na caverna. A tribo inteira cantou em uníssono com esperança de que o ciclo recomeçaria. Fá não ressurgiu. O local só cria máquinas assassinas. As máquinas são feitas dentro. Como no caldeirão. É por aí. Mas a forma como essas deusas-raiz se comportam é diferente de tudo que eu já vi. Você disse que é uma acalentora. O que é isso? Para todos os seres vivos, deve haver um fim. É meu dever aliviar essa passagem. Ele é uma Shinigami. E eu... Trazer conforto. E entoa a canção da renovação semeada pela morte. Mas eu... Nunca pensei que teria que cantar para uma das deusas-raiz. Eu nem sei se a Ré me ouviu. Você acalentou de uma forma que eu jamais conseguiria. Isso não é a sua culpa, Su. Sem ter a visão especial, não teria nada que você pudesse fazer. Obrigada por nos acolher. Val foi quem percorreu os ermos com você nos braços. Eu duvido que alguém aqui nos deixaria entrar. Ou ficaria ao meu lado para garantir que a Eloy está bem. Te encontrar foi sorte. Eu poderia dizer o mesmo. Pelo visto, vocês dois têm passado bastante tempo juntos. Só gostaria que fosse em outras circunstâncias. Espero que você melhore. E rápido. Eu preciso entrar na caverna. O quê? Isso não é permitido. Hora de abrir uma exceção. Ela pertence às deusas-raiz. Olha, Su. Tem algo lá dentro. Algo que poderia ajudar a solucionar os problemas do mundo todo. Tempestades, a desordem. Talvez até o mal das suas deusas-raiz. Quem teria esse tipo de poder? Um espírito? Sim. Algo nessa linha. Eu poderia partir para a Sonora. Reunir o coro. Contar que você confortou o rei. E pedir a permissão deles para entrar. Isso. Vou pegar minhas coisas. Eu descanso. Não tenho o que falar isso para mim. Tomei. Cara, as animações é um show a parte, na moral. Eu vou levar um tempo para reunir o coro. Cure-se. E marche. Ai, tá. Repouso. Já sei. Ela não precisa de você para se recuperar. Você poderia vir comigo para a Sonora. Una sua voz a minha quando eu levar o pedido ao cura. Talvez assim aceitem. Eu gostaria. Mas eu temo... Que ela possa fugir. É sério? Tudo bem. Até mais. Zou, peraí. Não é que... Eu não queira... Ir com você. É só que... Uuuu. Hahaha. Legal. Legal. Então não vejo a hora da próxima conversa. Ah... É... Eu também. Dá-lhe, Vral. Não. Não. Você devia estar descansando. Mano. Devia ir com ela. Eu vou me recuperar sozinha. Tentando se livrar de mim para poder... Haha. Não. Não dessa vez. Vejo vocês em Sonora quando estiver pronta. Você tem certeza disso? Sim. Vai. Cai fora daqui. Que da hora, velho. Espera aí. Cara, dá até para ver os pelinhos do rosto da Eloy, cara. Quem são eles? Olha essa galera aí. Quem são eles? Essa é a questão. Ok. Já estou melhor. Beleza. Vamos dar uma olhada já nas habilidades. Cara, isso aqui é bom demais. Estamos com quatro e vai liberar aqui, ó. Com certeza. Aí. Boa. Pronto, galera. A gente já tem outro impulso de bravura. Frutas medicinais concedem mais cura. Beleza. Recupere vida mais rápido. Cara, isso aqui é importante. Tá. Beleza. Cara, nossas bobininhas. E olha que legal que agora aparece ali do lado, né? A imagem do que a gente pode estar utilizando. As bobinas. Legal, legal. Certo. Ah. Bom. Basicamente, agora nós estamos em um novo território. Saca só. Não, é aqui que a gente está, né? Vamos dar uma olhada Que a gente já consegue por aqui Ó o nosso baú Beleza Boa Mano Eu vou pegar Eu vou pegar umas viagens rápidas aqui Enquanto não aparece aquela Aquela viagem Eterna, tá ligado Arante o nome Olha só que máquina sensacional É um Triceratops É um Triceratops Tá, tem missões secundárias Eu não vou tá fazendo agora De uma caçadora Pra outra Dá pra guardar no depósito Bancada Será que dá pra fazer alguma coisa? Pera aí Melhorias de armas Cara Queria melhorar você, mano Preciso de sono concha de cavador Obrigado Obrigado Daí talvez eu descubra Quem eram os estranhos no centro de testes Mas antes Posso explorar um pouco a área E ver o que posso encontrar por aqui Sim Sim Deixa eu ver Deixa eu ver Tá Bancada Bancada Cara, o que é isso aqui? Esse negócio que tem essa estrutura enorme Devo estar me aproximando do sinal Vem cá, menino Qual é essa estrutura, cara? O que é isso aqui? Isso é uma nave que caiu Alguma coisa assim Bom, acho que não é nada Mas o que chama a atenção Chama, né? Opa É, galera Acho que não tem Nada, nada Significativo Vamos pra sonora Vem cá, garotão Bora Cara, olha esse lugar A peste está pior por aqui Se eu não conseguir recuperar a Gaia Vai ficar assim em todo lugar Ah lá, mano Eles ajudam, né? A Ara Mais deusas raiz do Zutaro Semeando a peste pelos campos É como se ainda estivessem seguindo a programação Só que estão deixando um rastro de morte Cuidado 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 Já voei, mas peraí Que que é isso aqui? Fique de olhos abertos Se estiver indo ao sudoeste de Sonora Recebemos relatos de rebeldes Tenecfi na região Nossos batedores ainda estão se recuperando Do confronto Não se preocupa comigo Tá bom Vou ouvir com o amor E olha que legal galera A trilha sonora do lugar É capela É um canto em capela Porque eles cantam O nome do lugar né mano Sonora Olha que legal Não é um debate A última palavra Não importa Não Não Porque dizem que é impossível a gente ir embora Não é impossível Cara sensacional E aí casal Eu vim Como prometi Essa cantoria Quer dizer que o coro está pronto? Eles se reuniram Eu não teria conseguido sem o Val Mas eu não sei como isso pode nos ajudar O coro está em desarmonia Desarmonia? A questão da caverna já é difícil E a deusa raiz Fah ainda não ressurgiu E todo dia Mais máquinas letais tentam furar nossas defesas Elas se lançam contra o cordão de proteção que erguemos em volta da entrada Mas essa é apenas uma De muitas dissonâncias Seu pedido expôs divergências Dentro do próprio coro E da tribo Cara estou adorando esse lance de coro Você disse que não teria conseguido reunir o coro sem ele? O que você fez? Certos membros do coro Recusaram se reunir para debater o seu pedido Eles acreditam que a caverna só pertence às deusas raiz Mas Val percebeu Que poderia usar o que você fez com o ré Agora a nosso favor Às vezes não basta apenas pedir para quem está no poder É preciso que outros peçam também O máximo possível Contamos às pessoas como você ajudou o ré Talvez até um pouco mais Exageradamente O interesse aumentou e acabou pressionando o coro Até que aceitaram nos ouvir Eu vi funcionar algumas vezes com as matriarcas E até com a minha mãe Vez ou outra, né? Legal Então você fica com a política Ah, não Eu sei que vamos precisar que você interrompa de vez em quando Eu sei que a caverna é sagrada Mas por que o rebuliço por eu pedir para entrar? O rebuliço já estava ali Muitos na tribo me... A maioria do coro querem continuar fazendo o que temos feito as gerações Ou seja, quase nada Mas há outros que clamam por mudança Ou medidas extremas Seu pedido dê uma nova vida a esse debate Sim, tradição Já passei por isso antes Mas cada tribo precisa ser tratada ao seu próprio modo Se você diz Vocês colocaram defesas ao redor da caverna Apenas barreiras de madeira Não dominamos a arte das pedras dos Karja ou dos Oceano Nossos arqueiros no cordão São quem repelem as máquinas Eles impedem novos ataques todos os dias Espero que consigam resistir Então... O coro se reuniu E agora? Eles estão avaliando o pedido A gente não devia falar com eles? Quando estiver pronta Mas... Tenha calma A discussão não tem previsão para terminar Essas reuniões podem durar dias Certo Melhor eu reabastecer antes Quem sabe quantas máquinas vão enfrentar na caverna Supondo que o coro permita que você entre A Eloy pode ser bem convincente nessas situações Veremos Termine os seus afazeres Vamos esperar lá em cima Onde o coro está reunido Você está louco, rapaz? Aqui é mestre do coral, você está doido? Vai entrar lá arrebentando A peste está cada vez mais Só resta seu tempo Mano, a galera cantando, velho Eu adorei Opa, um Tenex Tá, você é da arma Então os boatos são verdadeiros Você é a soldada que conseguiu derrubar o campeão da regala E aquela que causou um rebuliço por aqui O que uma Tenex faz em Sonora Reabastecendo para a viagem aos campos de caça Devia aparecer por lá Fica noroeste daqui Uma soldada forte que nem você Deve dar conta das provas de lá Acho que sim Talvez eu te veja lá Tá, beleza Mas não era você que eu queria É você Eu prefiro o som das máquinas do que o da cantoria Só vou reabastecer aqui para voltar Opa Tá, mano Aqui tem coisa nova, pessoal Muita coisa nova Que dá para a gente usar, velho Essa manopla aqui Eu estou muito curioso Mas vamos lá Ó, a gente precisa Você, talvez Deixa eu ver Não Arco de guerreiro Opa Esse aqui tem lacerante Ó, lacerante é interessante Olha esse arco, velho Pô Flecha de ponta dura, né Componente Ó, isso aqui é legal Ai, que vontade de comprar tudo Ai, mas eu tenho pouco caco, né Mas eu posso vender Eu posso vender Não muda muita coisa Mas ok Por enquanto Eu só tenho duas bobinas Arco de guerreiro cortante Arco de guerreiro ácido Isso aqui é foco Ó, puta, mano Eu preciso disso, cara Porque eu não tenho flecha Ó, isso aqui Eu vou precisar disso aqui Comprar e equipar Vem pra cá Isso aqui eu estou tão curioso Arco de precisão Vou pegar esse negócio Vamos ver pra que serve Isso aqui Tirar uns prints De tudo esse negócio aqui, galera Que depois eu vou usar no meu review, tá ligado As manoplas trituradoras Disparam projéteis Que cortam as máquinas E se tornam mais poderosos Após cada acerto Após três acertos O próximo impacto Causa uma explosão Olha Interessante Esse aqui é o Tá Ah, esse aqui é o lacerante Interessante 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 Deixa eu habilitar isso aqui Ah, aqui dentro Eu acho que eu não posso usar Não, não posso Lá fora a gente vê a arma melhor Mas interessante, né Você viu o sotaquezinho carioca ali? A presença da forasteira Da hora Tá, galerinha A gente já vai conversar Deixa eu fuçar Tá, eu não posso Cara, olha esse lugar Eu quero ver se tem algum lugar Que eu compro traje Tá ligado Tô bem curioso Quanto a traje Do Sonora Ah, olha aí Ataque das máquinas Não Ah, não é possível, mano Tem que ter Deixa eu ver Esse aqui Aqui, ó Vamos Cara, esse lugar é enorme E é muito bonito E só o lance De ter as músicas tocando É gostoso pra caramba Olha aí Ah, olha aí Galera Traje novo Caminhante Os detalhes Peraí 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 Dano corpo a corpo Role mais vezes Poções de cura Concedem mais cura Tá Bonito, né Ah, e aquele traje Aquele traje que a gente Viu, caras Aquele traje que a gente Viu no trailer Trailer não No primeiro Gameplay Olha aí Colhedora O Taro O Taro Já o nosso famoso Carja da sombra Tá ok Mas esse é novo Legal, cara Legal, feito com Folha de bananeira Esse aqui também Eu gostei bastante Eu preciso de um Circulador de boca larga E um circulador de carapaça Pode criar um trabalhinho aqui Pode criar um trabalhinho aqui, mano Vou querer isso aqui depois Deixa eu ver se eu tenho mais algumas coisas Pra vender aqui Nossa, eu tenho tanta coisa E não tenho que Bom, beleza Eles têm que descansar Agora Tem Enquanto a força Eles vão continuar Então a cantoria ainda continua Isso quer dizer que o coro ainda está em sessão? O povo canta pra Acalmar o coro Pra ajudar a romper o impasse Não seria necessário com o coro em harmonia Não vou ter que responder Cantando, né Claro que não A cantoria vai cessar Quando nos apresentarmos Está pronta? Vamos Tá bom Vamos falar com eles A cantoria vai ser 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 Fala, que louco! Fale. A Caverna Sagrada. Preciso de algo que tá lá dentro. Se eu conseguir, isso vai. Zou e o Nora levaram aos ventos a sua história e as suas intenções. Não há nenhum espírito na Caverna. Além de Fa, a deusa raiz. Que entrou lá e nunca mais voltou. O poder das deusas raiz mingou. Nosso canto diminuiu. Essas fantasias não vão nos ajudar. Nada ajudará. Nossa, que dublagem foda, mano. Morremos. E então viramos solo fértil para nova vida. Eis a ordem natural. Sim. Espera. Vocês vão ficar de braços cruzados? Até virar comida de verme? É sério? Disse a forasteira, sem conhecer nossas crianças. Por favor, lembrem-se que ela trouxe paz à ré. Ouçam ela. Já demos ouvidos às suas ousadias antes, Zou. Devo lembrar que foi você quem clamou por uma guerra imprudente contra os Karja. Pelo menos ela está tentando ajudar. Como? Por permitir que você quebre tradições? Devemos mudar os costumes para servir todo forasteiro imprudente que pise em Sonora? Não. Vocês precisam mudar porque suas próprias terras estão matando vocês. Por isso, ela pode dar certo. Ficamos parados, olhando as deusas raiz definharem. Querem esse mesmo destino para os nossos vizinhos? Nossas crianças? O cara parece o André Valadão, mano. Olha lá. O cara dele. Os oinho. É. Um alarme. O som está vindo das montanhas. Isso está vindo do cordão! Um alarme! As máquinas devem ter rompido o cordão. Então a gente tem que ir pra lá. E como fica o corpo? Se o cordão foi rompido, não nos resta nada que nos impeça de entrar na caverna. Agora as permissões. Não encontro. Então vamos lá. Delícia! Nossa, que da hora, velho. É só sair da avó. Pra onde? Pra lá. Vambora. Tá tendo uma luta nos campos. Oh! Garra veloz. Beleza, mano. Vulnerável é isso aqui, ó. Tu é meu PEEP! Aé! Aé! Deixa comigo Não me mova Cara, eu já não posso usar o negócio Que estranho Opa, eu vi ali no peitinho Tiro certo Garoto Opa, mandaram munição pra mim Que irado Arma nova Já foi Ó, mandaram munição, cara Que da hora, velho Já foi, tem mais? Ah, é o Zé Roelin ali, ó Pegue esse lacerante aí, danado Peraí galera, já vamos lá Acha mesmo que podemos fazer alguma coisa em relação a isso? Se eu estiver certa, sim Era o ponto fraco Aí está o meu alto Acabou, bonitão Nossa, tiro certo, velho O que está acontecendo comigo? Estou até espantado Estou até espantado O que está acontecendo? Galera, eles mandando munição, velho Você é lutador O que acontece? 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 Preciso de alguma coisa pra recuperar minha vida O que acontece? Já era Meu Deus, cara Incrível Peraí Peraí, 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 peraí Boa 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 Coisa Boa E esse lance de ir para o depósito, meu, sensacional. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Vamos lá. Ajuda muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já vi máquinas como essas. Anti-caçadores. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Vamos. 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 Vamos lá. Temos que avançar para o cordão. Só não nos deixe para trás. Vamos. Vamos, vamos, vamos! Melhor ficar prevenida. Mais máquinas! Essas máquinas são mais fortes e letais do que o normal. Essa caverna não tem outras alunas como uma deusa raiz de escravidão. Au! Au! Será que eles aguentam? Não! Não! Vamos aqui! Fizemos o que podíamos aqui. Temos que continuar. Por aqui, Eloy! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pera! Pera! Foi Estou dentro, vamos embora. Vamos para o cordão. A gente cuida deles, Eloy. Você comanda. Isso aqui funciona? Au! Valeu, manda a munição. Valeu a munição, velho. Cara, não... Peito. Não, não pegou. Acerta a bobina. Nossa, que bagunça Foi Caramba, velho Aê, bobininha, ai, caramba Sai Boa Foi Foi Agora vamos ao cordão Uau Eu vou logo atrás Espera aí, vamos ao cordão não, vamos pro lutinho Depois vai pro cordão, pro cinto, pro cinturão, o que você quiser Pro lutinho Muito bem Muito bem, Calil, muito bem Cara, eu ia pegar o bagulho de volta Que bosta, velho Nossa, mano Que merda Máquinas por toda parte Espera aí, minha amiga Ahn, deixa eu ver aqui, se não tem mais nada Ahn, deixa eu ver aqui, se não tem mais nada Olha, até tem um lance pra poder usar Interessante Nem sei de quem dropou isso É Ahn, deixa eu ver aqui Ahn, ahn Ahn, ahn Ahn, ahn O nome daquelas bolsas é Tambor Elemental Tá Mano, eu tô jogando e tô anotando tudo, velho Acho muito da hora Pra poder depois fazer a review Explicar certinho Aqui é trabalho completo, né, molecada? Tem que ser, vambora Estamos quase lá Tantas máquinas invadiram O que aconteceu com os defensores do portão? É melhor a gente se preparar Receba aí, mano Caraca, não morre, mano Choque e enfraquece a máquina O cordão Olha, você é o quê? É um dentes errado? Saudades Devastador Ai O quê? Ganhamos um traje? Caraca, velho Olha o nome disso aí, mano É, estoque de suprimento superior Ganha até traje Porra Peraí, mano Peraí, peraí, peraí Peraí Olha aí Que pica, quero Vamos ver o detalhe dele Ganho de ataque Mais um de ataque silencioso Cura de ataque silencioso Recupere vida Ao usar ataque silencioso Recupere vigor de arma E ganhe bravura Mano, é um traje praticamente stealth, né? Que legal, cara Que legal Não é o que eu preciso no momento Mas eu vou usar, mano Quero ver qual é que é Olha aí Ó Ó o lugar, galera Ó Massa, massa, massa Não, não, não Não, não, não E aí, galera Saca só esse traje Animal ou nem É basicamente o traje Do Sonora Porém com uma cor diferente, né? E já vem com umas tatu bem loucas ali também no braço, ó Muito bom Muito bom, muito bom Vambora Peraí, galera Eu já voou, mas eu gosto de fuçar Au Ai, que da hora, velho A animação Tá bom A gente não tem acesso Deixa eu ver se existe um outro meio Ali? Ali? Ali talvez, né? Vambora Aí voe eu O que é aquilo ali? Lembra um caldeirão Reparadouro Reparadouro É o nome? É o nome? Que legal Que legal Isso significa que tem algo muito poderoso Do outro lado da porta Que que é nossa morte Venham comigo E fiquem atentos Olha aí, galera O primeiro caldeirão Cara, tô curioso Pra ver o que eles prepararam, né? Pros caldeirões dessa vez Eita, mano Tô logo atrás Galera, se vocês puderem ajudar Essas máquinas aqui é B ou A, velho Olha, velho Olha, mano Tem que acertar a bobina, cara A bobina, Calil Ai Tendo uma treta aqui, amigo Para Para O bagulho não fica parado Amor de Deus Para Olha Vou morrer Sério? Você tá perguntando se eu preciso de ajuda? Só preciso acertar uma bobina Ih, caramba Explode aí Isso Foi Foi Nossa, tá ruim demais Foi 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 Explode a ácido aí Aê, garoto Tomei Cara, olha isso Caraca Velho Vocês viram isso, cara? Ele manda tipo um get over here E dá uma patada Simplesmente uma patada Vamos lá de novo Reparador Brutal Máquinas Diferentes Das que você conhece Aqui Não funciona Tem máquinas Aqui Vamos precisar Eliminá-las Tô logo atrás Demorou, garotão Vambora Ô, moco Cara, acertar esse bicho É difícil Acertar as bobinas Acertar as bobinas Desse bicho É difícil Eles pulam muito Velho Para quieto Aê Já foi Morreu Comente Caramba Mano Galera Isso que eu tô jogando No normal Velho Meu Deus Peraí Só ver um lance Aqui Tirar o esqueminha Da cabeça Ficar mais grudinho Assim E Habilidade Mano Vem cá Habilidade de porrada Tem mais algum Uau Isso é legal Salte de um inimigo Para se posicionar Olha que legal Dispare uma flecha No alvo Após um salto Para causar um dano Nossa, mano Gostei Vamos testar já Esse negócio Vambora Muito metal Aqui Quem fez Isso Máquinas Diferentes Das que você conhece Tem máquinas Aqui Vamos precisar Eliminá-las Vou Atrás Tá Para de pular Bichinho Aê Aê Sai Ai... Eita! Então isso é um saldo legal? Outra parede Por aqui não dá Tá Por aqui Os cabos estão brilhando Já vi isso antes São uma espécie De infecção Sabe Aquino Que quer matar a gente? Ele assume o controle Desses lugares e cria máquinas assassinas Ele se chama Hephaesto Até as raízes da montanha estão poucas Os cabos estão bloqueando o caminho Para subir Esperem aqui Vou procurar outro caminho Ativei alguma coisa pressionando Essa placa no chão Aqueles milhares tem partes que giram Será que se eu acertar As engrenagens para fixá-los Consigo fiar um caminho? Com certeza Não funcionou As engrenagens precisam estar num lugar certo para fixar Alguém pode ficar em cima da placa por favor? Obrigado Isso Fica aí Nossa que vai ser difícil hein mano Aqui ó Vamos lá Agora deve dar para chegar até lá em cima Como é que você já sofreu? Esse lugar Esse lugar Era da deusa Os do Taro nunca chegaram aqui Mais uma placa Mais uma placa Mas daqui não consigo ativar nas engrenagens dos pilares Se eu achar algo Para manter a placa pressionada Achamos? Vai estar no depósito se eu precisar Até agora Esse lance do depósito Eu amei A caixa não passa por aquela abertura O que é aquilo além da parede? Será que por aqui vai? Vai Tô quase lá Beleza Tô quase lá Mais pilares Se eu conseguir posicioná-los bem Vamos poder atravessar Funcionou As engrenagens nos pilares vão ficar expostas agora De quais pilares? De quais pilares? Parece que dessa vez são só dois pilares Ali Assim Pronto Acho que agora dá para atravessar Esse... O dispositivo A visão específica É como a Eloy viu a doença da Erwin É. Ele revela coisas. Mais pilares. Deve ter uma placa que eu possa pressionar pra ativá-los. Ali. Uma já foi. Falta mais. Tá. E você? Ixi, você vai ser um problema. Ixi. Caramba, mano. Que fracasso, cara. Não acredito, mano. Ali eu realmente não entendi. Não entendi mesmo. Porque o bagulho não fica aceso. Opa, não, não, não. Também espero que não, cara. Espero que eu não caia mesmo, não, bro. Como é que tá em cima, Eloy? Acho que tô chegando perto. Cala lá, mano. O bagulho lá... Opa! Pera aí. Acho que agora vai, hein. Ok. Aí. Esqueci de fazer isso, mano. Tinha que ficar na placa. Em cima da placa dava pra ter acesso a todos. Poder. Dr. A. A. Consegue! A gente pode subir aquele duto. Que duto? Que? Como atravessar? Tem cabos enrolados naquele nódulo do outro lado. Vou tentar chegar até ele. Vamos esperar. Não? Ae! Vai! Vamos uns pulinhos assim, Elay. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem que ficar lá em cima. Caramba! Essa é a pergunta, como é que eu chego? Opa Tá aqui Chegou Vamos ver o que pode ser feito Venham pra cá, vocês dois Bora, people Hephaestus Ele dominou esse lugar inteiro Parece que tem outro nódulo do outro lado Perto daquela ponta Cara, olha isso aqui Não, cara Nossa, ainda deu Não acredito, velho Nossa, nunca mais Aumentar desempenho em 20% Nunca mais, cagada Tá, por aqui eu não vou conseguir passar Tá, a gente viu Mas tem lutinho aqui Então vamos pegar Carregar munição em unidades A59 e B24 Aí Cara, que irado Tá Nossa, deixa Bingo Bingo Nisso Nossa, mano Que raiva mortal Nossa, eu não acredito Mano, eu de frente com o bagulho Apertava o R2 Nossa, mano Que caceta Nossa, mano Que crochada Nossa, eu fiquei muito puto agora Tava de frente com o negócio Tava de frente com o negócio Apertava R2 E não acessava, mano Ainda É um lugar Ai, ai, ai Vambora Olha ali Ela está no ar Sim, pode confiar em mim Sim, pode confiar em mim Pera aí Pera aí Que irado Agora é só não fazer cagada, né, Calil? Vai, mano Vai Aqui, ó Aê Nossa, que raiva Lugar Lugar Em mim Tira Lugar 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 Quem é, Pe? Qual é o tipo dele, pois? Sem espaço Ele Assumiu o controle Para criar Máquinas assassinas Mas nem sempre foi hostil Ele fazia parte de algo Algo que se chamava Gaia Marca, que ele está descobrindo a porta A gente está chegando Ah, não Nossa Nossa O que o Hefesto fez com ela? Transformou-a em arma Que mais cedo ou mais tarde será acionada Quanto a sonora Se meu povo vira essa máquina Se uma das nossas deusas nos atacar Sabem o que deve ser feito É isso aí, galera Vamos lá e vamos botar para quebrar Primeiro caldeirão do jogo novo Que lindo Salvamos Aquele domo de doce Está protegendo a máquina Sim Deve ter um nódulo por aqui Que eu possa converter Para desativá-lo Tá O Arador Beleza Vulnerável Ok É a mesma máquina Praticamente, né, pessoal Que nós vimos naquela hora Ok O negócio dela é isso aqui Opa, não é isso aqui não É isso aqui, ó Leves de ácido Mais 36 Mais 20 Então você é mais forte E eu vou estar mandando uns ácidos loucos aqui para o chão E tentar chamar ele para cá Mano, eu vou fazer de tudo Saca Eu não conheço a máquina Eu não sei como é que funciona Então vamos já ficar meio ligado Que isso, mano, estourou Vambora Vambora Desculpa Uou, uou, uou Tô louco Isso, garoto Fica doidão aí Sim, ela tem umas armas igual do tirânico Tá ligado Só quero tentar congelar ela primeiro Pro dano ficar ainda maior Aí, congelou Então, bora mandar uns lacerante Nossa, morri Sai galera, sai Nossa, a cocota Isso Caiu Puta merda Toma Toma Toma, cocota Você também Já foi Cara Cara, esse lacerante aqui É muito bom Caraca Acabou, meu amiguinho Já era, amigão Pega esse dano aí Cara, ele é brabo, velho Tá quase Tem munição Pra... Pô, sério mesmo, cara Quem é você na fila do pão Puta, eu não belirro Vou morrer Vou morrer Vou morrer Nossa, cara Nossa, nossa Sai Droga, velho No finalzinho, brother No finalzinho Não, mas tá bom Luta da hora Luta da hora Vamos Aquele tomo de luz Tá protegendo a máquina Sim Deve ter um nódulo por aqui Que eu possa converter Pra desativá-la Desculpa Oh, meu amigão Você tá aqui Pronto Congela também Cadê a arma dele, cara? A arma dele caiu Caramba, mano Cadê a arma dele? Puta, tá ali do lado Pegar mais um acenduzinho Aí, amigão E aí? Já tá indo pro saco Se pode Ai, caramba Explode 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 Já era, mano Aê, garoto Ó, galinídeo Tá ligado Que a gente tem Um caso de amor, né? Eu e você Você e eu Essas bobininhas Aê Não, não pegou Aê Pronto Lamentando a morte De uma máquina assassina Era a deusa dela Não lamento por um deus Ou uma máquina Mas porque não sei em que acreditar Olha, só se quiser Pode voltar pra casa Ainda tem uma casa? Se tiver, até quando? Você pode curar nossas terras? Salvar o meu povo? Um passo por vez Mas pode começar agora Mas pode começar agora O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai fazer isso em um inimigo? Vamos ver se não tem nada para limpar Luta formidável dessa máquina, que da hora Parece que o Efesto andou melhorando o sistema de segurança dos caldeirões Alguns dados estão corrompidos Não posso fazer nada sobre isso no momento E meu foco não reconhece algumas delas Devem ser máquinas que eu nunca vi Legal, galera, legal Ok Então existem agora algumas máquinas Que a gente pode pegar, tipo o O boca larga lá Sei lá, olha aí Desbloqueamos pintura Peraí, peraí Pintura faz aqui também? Não Cadê? Já vai para o rosto? Não Agora quero saber onde eu coloco pintura Quero nem saber Ai, caramba Será que pintura a gente coloca Em algum lugar específico Do assentamento lá Estranho Geralmente era em visual Deixa eu ver Temor, temor, não Não Ou era aqui, né? Também não Saudações, estudantes do berçário 9 Bem-vindos ao Acesso não autorizado Ah, isso não é um bom sinal Aquele era o espírito? Minerva? Ah, acho que não Pelo menos, não diretamente Atenção Todos devem sair da instalação Imediatamente Que lugar era esse, exatamente? Você já viu algo parecido? Grego Acesso não autorizado Iniciando o confinamento Que isso? Não O que está acontecendo? Pelo menos as luzes de emergência funcionam O que aconteceu? A Minerva com certeza está aqui E está tentando atrapalhar a gente Vou na frente Para achar uma forma da gente entrar Não é melhor a gente ir também? É A Minerva pode ser perigosa Vou checar se é seguro Tá bom Vamos estar bem aqui se precisar Vamos Ok Preciso descobrir onde a Minerva está É melhor procurar um jeito de acessar os sistemas da instalação Aham Não mesmo Parece que não conhece a Eloy Seguem todos aqueles cabos no centro Talvez dê pra abrir se eu puxar Que isso dá Isso dá Sem saída Não vai dar pra ir por aqui Não arromba Tá, mas antes a gente dá uma fuçada Deve ser outra parte das instalações É que é uma chave, tá Tô no lado de fora Preciso dar um jeito de voltar lá pra dentro Sempre tem, né Essa é a maior dúvida Essa é a maior dúvida de todas, minha amiga Deve dar pra planar até aquela beirada Aquelas pedras parecem soltas Deve dar pra tirar dali Como? Aham, outro duto Tá, agora é só descobrir como me conecto a esse lugar Caraca, núcleo do sistema aí no partido Minerva, preciso do console Por favor Acesso negado Não costumava ser assim Você não lembra mais De mais nada Você já fez parte de algo muito grande Algo bom Daian É isso Ela pode viver de novo Mas só se você me der essa chance Não posso reiniciá-la sem você Vou cessar Você vai desaparecer dentro dela Se tornar parte dela Como costumava ser Minerva Vai cessar Sim Que louco, mano Obrigada Obrigada, Minerva Cara, que irado, mano Você deseja iniciar a matriz heurística? Vamos lá Uau Gaia Saudações, doutora Sobele É o momento Analisando dados Cara, que louco Então é a Eloy Não Elizabeth Temos muito a conversar Mas a inicialização da minha matriz heurística ainda levará vários minutos até se completar Enquanto isso Sugiro que você se familiarize com esta instalação É a melhor opção para uma base de operações E você pode usar o equipamento para melhorar a sua habilidade de converter máquinas Ah É Seria uma boa ideia Concedo acesso aos seus companheiros Eles logo estarão aqui Ok, mas Pega leve com eles, tá bom? Eles não têm muita experiência com coisas tipo É Você Então não é falsa? Não Essa é de verdade Vrall? Zo? Essa é a Gaia Olá Oi Oi Ela ainda tá Acordando Vamos explorar a área Vou destacar a localização do laboratório no seu foco Estabeleci uma rede entre os seus focos Permitindo que se comuniquem mesmo distantes Boa E o que era esse lugar? Um centro de controle regional Onde os filhos do Zero Dawn teriam coordenado operações de terraformação na área Espetacular Galera, é isso Quase três horas de vídeo Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá sensacional a série no canal Muito obrigado a vocês que estão acompanhando até aqui Lembrando que Se você tá assistindo há um tempo depois que o vídeo foi lançado Só dá uma olhada na mensagem fixada No comentário fixado ou na descrição Pra você já ir direto pro próximo capítulo Também vou deixar o cardzinho agora aqui Como sugestão final E agradeço mais uma vez pelo carinho e pela companhia Pessoal, sigam-lhe nas redes sociais Os links estão todos na descrição Nos vemos no próximo episódio Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até mais Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.